Me diz uma coisa, quando você dorme pouco à noite e olha no espelho logo pela manhã, gosta do que vê? Pois é, muita gente não gosta não. É o que diz uma pesquisa feita na Europa que revela que quem dorme pouco fica menos atraente. Já ouviu aquele ditado, o sono da beleza? Parece apenas o modo de falar. Mas uma pesquisa de um instituto da Suécia mostrou que uma noite bem dormida faz a diferença. Segundo o estudo, quem dorme pouco é menos atraente para as outras pessoas. Dormir mal por duas noites já seria o suficiente para se tornar menos atrativo. Mas e aí, você acredita nisso? Não. Para você não tem nada a ver? Não, nada a ver. Acho que não, depende da pessoa também. Não tem. Não tem nada a ver, você acha? É, acho que nada a ver isso. Acho que sim, acho que dormir bem faz com que a gente se preocupe mais com a nossa pele, com a saúde. Acho que sim. A pesquisa foi feita da seguinte maneira. Os estudiosos convidaram 25 estudantes lá da Suécia. Nas duas primeiras noites, eles tinham que dormir bem. E depois tinham que dormir apenas quatro horas por mais duas noites. Eles foram fotografados e as imagens levadas às ruas. E sabe qual foi o resultado disso? Quem olhava a foto em que as pessoas tinham dormido pouco, consideravam a imagem menos atraente. Quem dormia pouco aparentava mais cansaço que com os olhos inchados, o que pode ter ajudado a ganhar o título de menos atraente. Para esse psiquiatra, esse tipo de avaliação do outro é normal do ser humano. É a chamada primeira impressão. Você olha essa pessoa e identifica várias características que você já tem com você mesmo. Você sempre vai avaliar baseado nas coisas que você já conhece. Algumas vezes a gente tem uma primeira impressão de uma pessoa, mas ela exatamente não é aquilo que ela realmente é. Então é ideal que você possa ter a primeira impressão, mas tente dar um tempo e verificar se aquela impressão que você teve primeiramente é verdadeira. Porque tem gente que fica bonito com cara de cansado, né? Tipo, eu dormi três horas hoje. E olha só.